O relógio já marcava 4 da tarde, mas ainda faltava ambulância no amigão. E para piorar, queimadense e atlético pisaram no gramado com as camisas da mesma cor. Isso mesmo, todo mundo de azul. A obrigação em trocar o padrão neste caso era do time sertanejo. O primeiro material nosso é o azul e o segundo material ficou, infelizmente, ficou em Cajazeiras, no caso do presidente, porque ele não teve como nos trazer esse material devido a um problema familiar urgente, que o pai dele está para ser operado, para amputar a perna. Então, nessa correria, ele esqueceu de deixar esse material conosco e tivemos esse imprevisto aqui. Só que do outro lado, o técnico da queimadense, Luiz Carlos, jogou a responsabilidade para seus jogadores. O regulamento diz que quem troca é o visitante. Se o jogador quiser trocar, eles trocam, jogam, tudo bem, amanhã eu entregue o time, vou embora, tudo bem, não. Agora, você tem o regulamento na mão, Jesus. Quem ainda tem medo de perder os pontos, aí é brincadeira. Ele troca lá, a gente jogou de vermelho lá contra o atleta. Então, agora é só esperar. Se o meu atleta quiser jogar, tudo bem, joga aí. Agora, regulamento, todo diretor de time, todo presidente assina o regulamento. Pelo regulamento, quem troca é eles. E olha que essa não foi a primeira vez que os dois treinadores passaram por situações inusitadas no futebol. Já aconteceu uma vez comigo, na equipe Botafogo, a gente esqueceu a chuteira, né? O roupeiro esqueceu o saco da chuteira e foi um vexame danado, mas isso de vez em quando acontece. Eu me lembro que eu trabalhei aqui no Boa Viagem, Ceará. O Itapipoca veio jogar contra mim, sem o padrão. A gente emprestou os meão, o Itapipoca ganhou para mim, eu caí. Pois é, Luiz Carlos. Só que, nesse caso, não precisou a queimadense emprestar nada para o Atlético. A diretoria do Carcará teve bom senso e os jogadores voltaram para o jogo com camisas vermelhas. Quem teria a obrigação de trocar o material seria o visitante, né? Mas a gente abriu mão disso para o bom andamento da partida, também para o futebol paraibano. Mesmo porque, se não acontecesse essa partida, não teria julgamento, viria mais um pequeno escândalo aí para o futebol paraibano. Por tão pouca coisa. Então, a gente resolveu aí, pelo bom senso, trocar o material. Em respeito ao torcedor queimadense, a gente vai fazer o jogo. Mas quem pensa que o moído havia terminado por aí, se enganou. A ambulância apareceu. Mas o árbitro João Bosco Sátrio exigiu que o médico da partida, que não quis ser identificado, apresentasse o diploma profissional e ainda a carteira de motorista, para só assim, finalmente dar início ao jogo, após 40 minutos de atraso. O Atlético, então, agradeceu a solidariedade da queimadense. E, dentro de campo, não quis saber de conversa. Venceu por 2x1 de virada. E lembra daquela história do técnico Luiz Carlos? O Itapipoca veio jogar contra mim? Sem o padrão. A gente emprestou os meão, o Itapipoca ganhou para mim e eu caí. E depois dessa, será que da próxima vez o bom senso vai mesmo prevalecer? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí